E aí? Belezinha? Belezinha. Papai, chegou aqui, tá aqui ó, tá aqui. Fernando? Fernando não. Fernando tá indo na boia. Fernando tá indo na boia, neguinho. E eu falei pra você, vem, vem aqui. Eu expliquei pra ele certinho e tudo, ele veio. Não fui buscar ele não, velho. Eu fiz ele vir só pra ele ter a sensação de andar de treinar bagaça, pra ver como é que é. E ó, o que eu tô, eu vou explicar pra você é o seguinte, ó, que lá. Você não sabe usar, né? Não. Ele não sabe usar. Na verdade, eu fiquei sabendo agora isso aqui. É um guarda volume de moeda. O que acontece? Aqui ó. Ele começa nas 24 horas, né? Só que ele começa a contar 5,5. E aí, o que acontece? Pequenininho, você vai pagar 300 ienes. Médio, você vai pagar 600. Grande, você vai pagar 700. E toco, toco best. É, o especial. Você vai pagar 800 por cada 24 horas. Não é caro. Você tá de mala, você tá de um guarda volume de moeda. Até mesmo a galera que tá por aí, que vão passear aqui na boia, vão ver e comprar as coisas. Coloca aqui, neguinho. Ó, o pequeno é esse aqui, quer ver? Ó. Tá fechado. Ó, aqui ó. Pequeno é esse aqui, 300. Entendeu? Vamos ver o que tem aqui. Ah, deixaram o lixo aqui, só não disse. 300. Agora, o médio. Vamos colocar o médio. Esse é pequeno também. Médio, 600, né? É, 600 ali, ó. Médio. Coloca o dinheiro aí, a moedinha. O grande isso aqui. 800. Ó, cabe a sua mala aqui. Cabe. Cabe até eu aí dentro. Cabe todo mundo aí dentro aqui, rapaz. Esse aqui é o grande. Acho que eu tô... Esse é o 800, né? É. Esse aqui é médio, então. Você vê que é... Ó, tem uns que tem vários, tem uns que não tem. O que acontece? Você coloca aqui, vai dar um rolê, depois você volta e busca. Se você perder a chave, você vai pagar 1.500 de ienes. Tá entendendo? Tá entendendo? Aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, né, Degui? Faz uma gracinha aí. Vamos lá. Vamos encontrar o pessoal agora. E... O que acontece? É um... É um... Guarda-volume dentro da estação. Você sai de trem, colocou ali, vai passear, vai dar rolê, vai pegar trem, vai pegar a sequestade, vai dar rolê. Belezinha, Degui? Se você sabia, Degui, escreve se você não sabia, você escreve assim, eu não sabia. Porque daí eu posso fazer mais bobeira dessa. É uma bobeira, você vê aqui, é uma bobeira. Pra quem não sabe, ajuda. Sim, claro, você pode participar aí, dar uma volta na goia todinha. Deixar a mala pra crer vir. E depois, se você quiser, vou ensinar os lugares que tem pra tomar banho, barato, lugar pra você descansar, tem um monte de coisa. Ó, vou fazer, vou fazer umas compras ali, ó, na... Cate ouro, comprada ali. Quer saber, aqui? Tchau! Falou, tchau aí. Tchau!